E o Rio de Janeiro é a primeira capital do país a regulamentar a instalação de antenas de telefonia com a tecnologia 5G. A lei aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira. A lei de autoria do vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara do Rio, tem 11 parlamentares como coautores. O texto segue as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações e simplifica o licenciamento das antenas com a nova tecnologia. O 5G é a quinta geração de redes móveis. Pode chegar à velocidade entre 1 e 10 gigabytes por segundo, uma diferença de 100 vezes ou mais em relação ao 4G atual. Para o vereador Carlo Caiado, a lei pode colocar a cidade numa posição de destaque para receber investimentos ligados à nova tecnologia. A lei pode colocar o licenciamento das antenas com a nova tecnologia. A lei pode colocar o licenciamento das antenas com a nova tecnologia.